Entre os dias 10 e 14 de novembro, o Instituto de Letras da UERJ realizou o sexto coloco internacional de semiótica, o COUSEMI. O evento recebeu participantes de diversas partes do Brasil e do mundo empenhados no desenvolvimento das linguagens. Darcilia Simões, coordenadora do evento, destacou que um dos desafios é transformar o referencial teórico da semiótica em suporte metodológico que utiliza como matéria-prima as palavras, as imagens e tudo o que possa gerar significado. Hoje em dia não é mais possível você trabalhar com texto verbal puro. Você tem que trabalhar com texto multimodal, sobretudo porque a internet entrou na nossa casa, entrou nos nossos celulares e os nossos alunos estão com o smartphone na sala de aula. Então a gente, em vez de mandar o garoto desligar o telefone, a gente explora esse telefone como um recurso usando todos os elementos que o hipertexto oferece. Nascido na Cataluña, pesquisador da Universidade de Genebra, dedicado aos estudos das línguas de raiz latina, Joaquim Dous é responsável pela concepção da Olimpíada Brasileira de Língua Portuguesa. Ele acredita que o intercâmbio de informações atua como um facilitador na aprendizagem e que a introdução dos suportes tecnológicos pode contribuir no processo de ensino. Mas sempre quando você faz em paralelo um estudo em várias línguas, o efeito de trabalhar em outros sistemas linguísticos no funcionamento do discurso enriquece a própria visão e a compreensão da própria língua. As novas ferramentas tecnológicas estão transformando a humanidade. Então, mais que ter um preconceito ou não, temos que analisar como se usam as ferramentas e quais são as potencialidades para a comunicação geral e também no ensino. Embora reconheça a importância da tecnologia, Felipe Lacerda, professor de português da rede municipal em Duque de Caxias, destaca os muitos desafios e as deficiências enfrentados. Ele acredita que a participação no Colsemi pode contribuir para enriquecer e modificar o processo de ensino e aprendizagem na rede pública. Pelo menos a minha experiência nas escolas públicas, elas ainda estão muito distantes desses multiletramentos, da utilização das tecnologias em sala de aula. Com algumas exceções e com muita dificuldade, você consegue usar um data show e com muita raridade a sala de informática, por exemplo. Obrigado. 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 Obrigado.